Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje vou estar fazendo um vídeo aí, explicando pra vocês aí É o nascimento aí do filhotão macho aí, lá do Elliot Bloodline Nasceu uns filhotes lindos demais, galera Vou estar mostrando aí pra vocês aí no vídeo aí Coisa mais linda, viu? Vou mandar uma foto pra colocar aí no vídeo pra vocês estarem vendo E tá aqui a Queen, a Robson, grandona aí galera O tamanho dessas meninas Tá muito linda, maravilhosa E galera, eu vou falar pra vocês Estou muito feliz por essa conquista aí, desse filhote aí É... Dei umas coisas maravilhosas aí, esse filhotão muito bonito E espero estar fazendo a escolha certa aí do meu Pra estar levando pro Brasil aí, coisa pesada, coisa boa O cachorro é muito lindo Nasceu um... Um champanhe Dois lilic E dois blue Vai ser cinco macho e quatro fêmeas Desse cinco macho aí, tem três que é bitelão Conversei com o Elliot, ele vai estar me ajudando a escolher aí O maior aí da ninhada Porque ele tem a primeira escolha e eu tenho a segunda Ou seja, ele falou comigo que ele vai pegar por cor, né? Ele não vai pegar por tamanho E eu quero o tamanho e eu quero o tamanho Mas graças a Deus Eu quero as cores bonitas também, né? Ajudando aí E outra coisa que eu quero estar dizendo pra vocês também, galera É que eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando aí Que tá acontecendo também aqui sobre a cruza da Roxy da Queen com o Hulk, né? E eu vou estar fazendo outro vídeo explicando pra vocês aí direitinho, beleza? E então esse vídeo aí, galera É pra estar mostrando aí os filhotes que nasceu, né? E tá mostrando pra vocês aí Que mais pra frente eu vou estar escolhendo o filhote Daqui quatro semanas ainda, né? E se Deus quiser tudo der certo Eu vou estar indo lá buscar o filhote pessoalmente Eu e minha esposa vão estar buscando ele lá E conhecendo aí o criatório Elliot Bloodline, né? Eu vou estar indo lá fazer vídeo pra vocês Vocês vão estar conhecendo lá a criação dele Eu vou estar mostrando aí no canal pra vocês, né? Que da onde saiu a Roxy e a Queen E aí vai estar vindo o filhotão Eu vou estar fazendo vídeo pra vocês Da hora que eu vou sair Até a hora que eu vou chegar lá, né? Da hora que eu estar conhecendo ele e tudo E tem fé em Deus que vai dar tudo certo Ei! Não! Olha como é que ela fica sapeca ali Galera, então é isso aí O vídeo aí pra vocês, né? Falando o filhote, né? Que eu já coloquei o nome dele de Dom Né? Dom Bracco E... É igual eu não tenho aquele... Aquele filme Fast Furious Que tem o careca Que é a namorada dele Oi, os amigos dele Tu chamam ele de Dom Dom, Dom! Eu achei legal o nome Coloquei o nome do filhotão nosso aí De Dom Bracco, né? E eu vou estar colocando no vídeo aí A foto da fêmea E a foto do pai pra vocês estarem vendo aí E... Tô muito feliz Sabe? Acho que a gente tem que estar sempre fazendo Procurar fazer o que a gente gosta Que a gente quer, né? E... Graças a Deus Tá dando tudo certo E espero em Deus que Dê tudo certo Eu tá levando meus filhotes aí pro Brasil aí Meus cachorros, né? Vão adultos, né? Que eu tô... É... Me planejando aí pra ir embora em 2022 E... Eles vão adultos Mas... Vai ser uma surpresa aí pro Brasil O Brasil vai estar ganhando umas coisas boas aí, né? O America Bully XXL Né? E... Né? Vai ter muitas outras surpresas aí Né? Que a gente vai estar fazendo Então é isso aí, galera Forte abraço Tô muito feliz com essa conquista aí Vocês vão estar vendo os filhotes aí Top demais Maravilhoso E... Não vejo a hora de estar buscando um molecal lá Beleza, galera? Então... Fui Abraço Filho de bola Tá do tamanho dessas crianças Não esquece de dar aquele like maroto aí, galera Pra estar fortalecendo o canal E vamos acompanhar essa gigante crescer aí E tá vindo aí o gigante Né, filhas? Seu de bola Filha Ei Cadê o papai? Cadê? Cadê o papai? Cadê? Cadê o papai? Nossa senhora Valeu, galera Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto